David, vamos começar mais uma conversa à janela da paisagem? Voltando às pautas, é engraçadíssimo isso, porque faz-me muito, muito lembrar, logo numa das primeiras aulas do Otávora, no primeiro ano, ele fazia uma provocação, mas era uma provocação à Otávora, assim, lenta, porque não se passa nada, não é? Que o pior desafio que lhe podiam fazer era encomendar um projeto sem orçamento e sem lugar, e sem programa. Eu sou como as donas de casa, eu preciso de uma corda para pendurar a roupa, e era a ideia da corda, e eu nunca mais me esqueci a história da corda, agora quando fizeste pauta, pauta é exatamente o lugar, dá-nos a pauta, não é? Ele também fez uma corda, não é? Exatamente. Pauturar e segurar. Exatamente. Sim, sim. Pronto. Sim, e muito do nosso esforço como arquitetos, no ato de projetar, é procurar e entender e depois dialogar com esses elementos, com essas pautas que nós vamos identificando e vamos encontrando nos lugares. Portanto, eu acredito que projetar no vazio do universo deve ser uma coisa muito difícil de fazer, porque deve ser um exercício de extrema, com dificuldade de começar sequer, não é? Pela ausência dessas pautas, não é? Porque são essas pautas que vão, de algum modo, conduzindo, orientando, guiando, e vão informando sobre como o processo pode correr e que caminho, que é outra imagem que o Aspior me gostava bastante, esta imagem do caminho, ou seja, que o espaço e a apropriação do espaço é um percurso que se faz, é um caminho que se vai fazendo e que, mais uma vez, é um caminho de descoberta, é uma permanente, e de acerto, não é? Descoberta e de acerto, de acerto em conformidade com a pauta que nós estamos a ter como referência. Legenda por Sônia Ruberti